Fala galera do Tube, um vídeo bem rápido pra dar uma dica pra vocês, recebi uma mensagem no Twitter de algum canal de Playstation que eu acompanho, falando da campanha Play at Home, Jogue em Casa principalmente nesse momento de Covid, que existem alguns jogos que estão grátis na PSN e pelo que eu entendi, isso vai ficar grátis até abril eu acho, mas se você fizer download agora o jogo é seu, vai ficar na sua conta pra sempre, ele não vai encerrar em abril então olha aqui os jogos, eu por exemplo não tenho alguns, Astrobot, Subnautica eu não tenho, vou pegar Abzu, tenho, Enter the Gungeon, vou pegar, Moz, dizem que é o maior jogaço no VR Playstation VR eu não tenho, vou pegar, Paper Beast, não tenho, mas tem bastante jogo mais pra VR não, meio a meio né, enfim galera, é de graça né, disponível aí pra quem só acessar a PSN então resolvi compartilhar a dica aí com vocês também, valeu? Obrigado, um abraço E aí